O dia das crianças, uma lição de solidariedade. Dois ex-meninos do projeto Axé em Salvador colocam em prática tudo o que aprenderam. Eles criaram um projeto para educar outras crianças pobres da cidade. Oito meses nas oficinas do projeto Axé mudaram a vida desses dois adolescentes. Aqui eles aprenderam uma lição para toda a vida. Nós aprendemos a arte em papel, aprendemos a arte em agila, aprendemos noções de cidadania. Lucas e Ander Cícero puseram em prática a cidadania. Eles fundaram o projeto Águia Dourada. Antes era apenas um time de futebol do bairro. Agora está transformando a vida de dezenas de crianças. É neste corredor estreito, cedido por uma vizinha, que funcionam a sala do reforço escolar, o escritório, a biblioteca e a cozinha. Quem chegou aqui com dificuldades na escola... Quando eu viste daqui eu não sabia nem qual era o meu nome. Não sabia o que era o que era hoje que me ensinaram a fazer o meu nome. Os dez mandamentos da entidade estão bem visíveis para serem seguidos. Uma vez por semana as vassouras entram em ação. É um mutirão de limpeza das ruas do bairro. Esses alimentos foram arrecadados pelos meninos e tem destino certo. As mães carentes da comunidade. Como o projeto Águia Dourada é coordenado por adolescentes, portanto menores de idade, ele ainda não existe oficialmente. Por isso, o projeto precisa de um parceiro adulto para existir de fato e de direito. E ter acesso às doações e ajuda oficial. Enquanto isso não acontece, o Águia Dourada se orgulha das medalhas e dos troféus conquistados. O lanche é simples, refresco com biscoito. Mas é a diferença entre a barriga vazia e a energia necessária para os treinos. Sob som forte e descalços, os meninos correm. Correm atrás de um futuro melhor. Quem sabe eles aí podem ser o Vampista e eu vou olhar assim, pô, eu criei aquele time. Olha aí como é que está surgindo aí o Sprout de amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.